Oi gente, tudo bem? Bom, eu gostaria de pedir desculpas pela minha ausência aqui no canal. Quem me acompanha aí sabe que eu andei aí um pouco atarefada, mas eu vou tentar focar novamente aqui no canal. E bom, eu vou fazer hoje um vlog de comprinhas de brechós. Como vocês sabem, eu gosto bastante de brechós, eu estou bastante adepta a esta tendência de moda sustentável. E inclusive a minha amiga Andrea Greco deixou um comentário aí dizendo que eu estou me tornando uma consultora de moda. Eu fiquei super animada, ainda estou longe de ser uma consultora de moda, mas eu realmente estou amando a moda, em especial a moda sustentável. Então eu vou mostrar a vocês as peças que eu acabei garimpando lá no brechó, ok? Bom, vamos começar por esta blusa que eu achei super linda, este tom de azul. Vem esses babados aqui, ela é bem fresquinha para o verão, achei super fofa. E é da marca, acho que pronuncia Bic Boc, enfim, é desta marca. E tem um tecido super leve, ela vem com este forro aqui, com outro tecido também super leve. E eu achei super linda esta peça, foi um super achado. Eu selecionei algumas peças para o vídeo não ficar longo, e no próximo vídeo eu mostrarei as outras peças, ok? A seguinte peça é esta jaqueta em couro fake, achei super linda. Ela é super fashion, vem com este fechiclé aqui na ponta, nos braços, né? Tem os bolsos aqui, tem uma pegada bem fashion. E esta jaqueta é da marca Sepala, eu gosto muito dessa marca, é uma marca bem famosa aqui na Finlândia. E também foi um super achado. A seguinte peça eu vou chamar de jaqueta, é uma jaquetinha bem despojada, eu achei super fofa. Ela tem assim uns trabalhos tipo renda aqui, e ela é toda desfiadinha aqui, é da marca Zara. Uma marca bem conhecida aqui na Europa. E também foi um super achado, eu gostei bastante dela, ela tem uma pegada também super fashion. Tem aqui também, ó, esse detalhe tipo renda. E super linda também. Bom, a seguinte peça foi uma camisa já, com uma pegada mais social. Ela tem esses detalhes aqui na parte frontal, que eu achei super lindo. E ela é manga longa. Tem aqui os detalhes em botões, aqui na manga. E ela tem listras em cores pretas e azuis, com fundo branco. Achei super linda, super social, para uma ocasião, né, para uma reunião. E é desta marca, achei muito linda. Também foi um super achado. É sempre bom a gente ter peças sociais no guarda-roupa. E a próxima peça é esta camisa ou blusa. Ela tem um tom fechado aqui abaixo de marrom, puxando aqui no meio para o lilás. E aqui um tom mais camel. Então, achei super linda. Ela tem um tecido leve aqui na parte da frente. E na parte de trás é tipo tecido de malha. Em tom de marrom também. E ela é desta marca. Também foi um super achado. Para o verão, assim, super fresquinha. E a próxima peça eu vou chamar de jaquetinha. Ela é de um tecido bem leve. Uma cor muito linda, assim. Ela é tipo um ouro, mas um ouro bem clarinho. Ela tem, assim, esses detalhes aqui. Esse corte. E ela fica super linda no corpo. Verte super bem. Super elegante. Dá para compor aí vários looks, né? E é desta marca aqui. Também foi um super achado. Achei super linda esta jaqueta. O blazer, né? Eu chamo de jaquetinha. Bom, a outra também eu chamo de jaquetinha. Também achei super linda. Veja que modelo de manga. Que coisa mais linda. Bem trabalhada. Super diferente. Eu achei, assim, muito lindo esse detalhe também aqui desse corte. Os botões. Vem aqui com os bolsinhos. São bolsos falsos, né? Que fazem aí todo um detalhe. Mas o que mais me chamou a atenção realmente foram essas mangas. Eu achei muito lindo esse modelo de manga. E é desta marca, Vero Moda. Uma marca também muito famosa aqui na Europa. E também foi um super achado. Bom, a seguinte peça é essa t-shirt. Que eu achei, assim, super básica. Porém, gostei bastante dessa estampa, né? De águia. São duas águias. Achei super linda. Ela é básica. Aí dá pra compor vários looks. Acho que, assim, com jeans vai super bem. Com o tênis ou talvez aí com uma sandalinha, um jeans rasgado. Dá pra compor uns looks aí bem fashion. Também foi um super achado. Bom, e as duas últimas peças, não menos importantes, são calçados. Deixa eu pegar aqui o outro par. É este sapato. Eu achei ele super lindo, diferente. Com uma pegada, assim, bem anos 50, anos 70, né? Super diferente aí. Dá pra compor um look mais atual. E é uma cor prata aí. Eu acho que dá pra fazer aí uns looks sociais pra jantares, pra casamento. Por ser um prata aí meio vibrante. Novo, né? Tem até a etiqueta aqui. A gente vê que foi usado, acho que, uma única vez. E também foi um super achado. É desta marca. Eu não conheço. Em um ótimo estado de conservação. E a outra peça é também um calçado. Eu vou chamar de... Eu acho que parece um escarpão, né? Sendo que a... Não sei como que chama este modelo, que vem com a ponta aqui quadradinha. Mas eu achei assim, ele é tipo um vinil preto. Também assim, pouco usado. Dá pra ver aqui que foi um pouco usado. Mas está em ótimo estado de conservação. Muito lindo aí. Dá pra compor looks aí bem sociais também. E a marca não dá pra... Não tá tão legível. Mas é desta marca. E a gente vê assim que é um material bem confortável. E... Também foi um super achado. Eu gostei bastante deste calçado. Então, foram esses os meus achados do momento. Eu tenho outras peças, como eu falei, que vou mostrar no próximo vídeo. Pra que este vídeo não fique muito longo. Então, assim, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.